Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar essa garrafa térmica da marca Contigo, que adquirimos recentemente. Ela promete água fria por 24 horas, água quente por 10 horas e é a prova de vazamento. A garrafa é de inox com parede dupla. Sua capacidade é de 591 ml e é livre de BPA. Ela vem com manual em inglês. Sua altura é de aproximadamente 26 cm. O peso sem água é de 315 gramas e com água 933 gramas. Para fazer a limpeza é bem simples. O fabricante sugere colocar água quente com detergente neutro por 10 minutos. E se preferir, utilizar uma escova. E para lavar a parte externa, eu passei uma esponja com detergente também. No caso, como não tinha o neutro, eu usei o de coco mesmo. A limpeza deve ser manual para as partes pintadas. Já as partes sem pintar, como tampa, boca e o modelo todo inox, podem ser lavadas na lava-louças. Para colocar gelo é simples, é só retirar a boca. Agora vamos mostrar todos os testes que fizemos com ela a respeito da temperatura. Primeiro fizemos o teste com água fria e confiram o resultado. O teste com água fria e confirmação. O teste com água fria e confirmação. Agora vamos para os resultados obtidos com água quente. E aí Legenda Adriana Zanotto Bom, os fatores que contribuíram para a nossa escolha foram o prazo que a água permanece gelada e o fato dela não transpirar. Dessa forma, ela não molha a superfície que ela está. Se for uma mesa ou se colocar em uma bolsa, por exemplo, não terá nenhum problema se entrar em contato com um papel ou algo que não possa molhar. E os pontos desfavoráveis delas são o valor, modelos pintados não podem ser lavados na lava-louça, pois com o tempo elas podem descascar, abrir a garrafa com uma mão só é mais trabalhoso. Mas, gente, pra mim, essas questões não são nem de longe desvantagens. Primeiro porque eu acho o preço bem justo comparado ao benefício que ela proporciona. Segundo, se não quer ter problemas com a pintura, opte pelo modelo todo inox, que pode ser levado a lava-louça sem nenhum problema. Então é isso, gente. Se você busca uma garrafa térmica com longa duração, eu indico esse modelo. Eu super aprovei e super recomendo. Eu vou deixar o link na descrição, onde vocês podem comprar esse modelo com um ótimo preço. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho